Finalmente a humanidade sobrepujava a doença Fala meus amigos, bora lá, vou pular cutscene aqui, tá, inicia aí mais uma livezinha, parte 2 aí do Dying Light 2 Vamos lá, pessoal que estiver assistindo aí, seja muito bem-vindo Lembrando aí, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like Compartilha aí a gameplay com os amigos, continuar, vamos lá galera Vamos lá hidratar aqui Gostei muito da parte 1, só não joguei mais a parte 1, fiz 1 hora e 44 minutos aí da parte 1 Só não joguei mais, porque realmente eu tava bem cansado Mas vamos lá, vamos jogar a parte 2 aí Já chegamos na cidade, né, onde agora o mundo aberto vai começar a aparecer, pelo que eu sei, né Pelo que eu vi aí, parece que agora que o mundo aberto vai começar a aparecer Porque antes era todo um, todo um, como é que diz, é linear, né, era todo um caminho linear que tinha no começo ali Agora, de agora em diante que começa a parte que não é linear Tá se mexendo Tá se mexendo Hakon Mata ele, Hakon Mata antes que eu mate por você Relaxa, respira Parece que ele não se transformou Parece? Hakon, não quero isso aqui Você voltou pra gente Pisca se você estiver entendendo Porra, minha cabeça Você tava quase se transformando Mas a luz veio e os inibidores fizeram você voltar É, o Taco também ajudou, claro Você tá vivo Vamos continuar assim Ele quase mata todo mundo e você fica pavaricando ele Relaxa, meninas É só medo Você quase destruiu a oficina do pessoal A gente tem que sair daqui Consegue andar? Mas eu não tô entendendo Aonde a gente vai? Pra um lugar seguro Preciso ir pro olho de peixe Pro olho de peixe? Sem o biomarcador? Não vai chegar Cara, que porra é essa? É, ele monitora a progressão da doença do escuro Só assim dá pra entrar na cidade Sair de perto da luz é quase como jogar na luz A gente não sabe quando vai se transformar Você precisa de um biomarcador E eu... Vamos? Bora Relaxa, tá tudo sob controle Vai ficar tudo bem Você tá fraco Toma Sério? E depois? Quer preparar um banho de banheira pra ele? Gostei bastante da ideia, meninas Vai se foder É, boa É, meus irmãos Obrigado por adicionar aí como amigo Na Xbox Live Se estiver assistindo aí, seja bem-vindo Pessoal que estiver assistindo aí Tô deixando a cutscene aqui Porque teve gente que não Não assistiu, né? Você primeiro Onde conseguiu tudo isso? Pessoal, fala aí se vocês estão Estão vendo bem aí a live Tudo certinho Parecia que tava dando uma travadinha aqui Aí eu tirei aqui a gravação que eu tava gravando junto Só vou deixar fazendo a live aqui Acho que agora vai ficar melhor Vai ficar mais fluido aí Uma hora até o crepúsculo É sério, Rácon Ele não vai passar a noite aqui Toma Sua arma e seu rádio Nenhum peregrino conseguiria sobreviver sem isso Anda, vamo Bora então? Let's bora Deixa eu ver quem que tá aqui Comentários Beleza, vamo lá Então aqui a gente tá na basezinha Pelo jeito, né? Vamos dar uma olhada no mapa aqui Rapidinho Pra você pessoal que não assistiu primeiro aí Tá assistindo agora Ô Lucas Garcia Vi cara que você adicionou, mano Obrigado aí Mais tarde aí eu te adiciono, beleza? Pra nós jogar outras coisas aí Que sejam multiplayer, né? Não sei se esse daqui dá pra jogar Ah, acredito que dá pra jogar multiplayer também O Dying Light 2, né velho? Ou um dava Inclusive aí que se quiser jogar junto aí Bora Se tiver, né? Aqui tem as armas, galerinha Eu posso deixar quatro armas equipadas Mas eu tenho mais algumas aqui no meu inventário 21, 15 de dano Tem uma D16 aqui Eu vou trocar essa daqui Por essa daqui Opa Essa daqui Fiz cagada Essa daqui Por essa daqui E essa daqui Por essa daqui Beleza Então tá aqui as arminhas O diário O diário aqui A gente já fez o caminho do peregrino Tá? Agora a gente vai aqui pro fortalecimento Para o supermercado na cidade Eu precisava de um biomarcador Um dispositivo que mostrasse Se eu estava na minha infecção E o Hakon O homem que me salvou Daquela multidão letal Sabia onde encontrar isso Então agora a gente vai seguir o Hakon Aqui temos algumas recompensas Tá? Mapa Olha o mapa Não tem como dar zoom? Como diminuir o zoom? Parece que não galera Parece que não Os caras fazem isso Para a gente ter a impressão Que o mapa é maior Apesar de que é grande mesmo Comerciante Lá O metrô Fazenda De abóboras Abóboras Beleza Dá uma olhada aqui Nas mulheres Há umas luzes Vambora Tá bem bonito o jogo Infelizmente Só o pessoal Tá em 30 fps É Não sei porquê A Techland Desenvolvedor aí Não Não colocou 60 fps Cara Porque Pô Fire Cry 6 Da Ubisoft É um jogão Jogasse com gráfico lindo E tem 60 fps 1440p E 60 fps No Xbox Cara No Series S Que eu jogo Pô Uma otimizada Ô Lucas Ah inclusive pessoal O Lucas comentou aqui Que não tem o Die Light Eu só tenho o Die Light 1 Recomendo aí Quem estiver assistindo Tem o link aí Na descrição da live A loja Dark Games Foi a loja que me disponibilizou O jogo Die Light 2 Eu também não estaria jogando Se não fosse a loja Die Light 2 Então muito obrigado Pessoal da loja Dark Games Beleza Tem aqui o link Da loja Dark Games E o Whatsapp Ali no link Ali no link da loja Vocês vão ver Todos os jogos Que eles tem disponíveis Lá por um preço Muito barato Muito barato mesmo Cara Confere Entra no link Vê E daí coloca aqui No comentário E diz O que você achou Do valor Beleza Vamos lá Como eu chego no túnel Pode me ajudar A chegar lá Olha o gráfico Cara Olha o gráfico Disso Essas desculpas aí Que a gente está fazendo Na live E não está no gráfico 100% Que eu estou vendo aqui Ele dá uma quebra Porque o YouTube Ele faz uma compressão Mas mesmo assim Eu estou vendo aqui No celular Está muito bonito Mesmo para quem Está assistindo aí 2 mil quilômetros Caralho Como é que você Não se infectou 2 quilômetros Não deixei me morderem Aqui é diferente Todos estão infectados Notícias do ar Eles isolaram Villedor também Eles ergueram muros Prenderam a gente Dentro No fim Foi o que salvou a gente E como eu consigo Um biomarcador Ah Não dá pra conseguir Se conhecer as pessoas certas E eu conheço Na verdade Quase foi infectado Aliás Sou Racco Racco É um prazer É É parecido Que o jogo 1 Também tinha um carinha Lá no começo Esqueci o nome dele Que inclusive Morreu Na metade do jogo Fiquei bem triste Mas tudo bem Segure Para ver O cara Objetivo Ah Cadê o objetivo Segure Para ver O cara Objetivo Segure o select Ali né Olha que borrão Galera Olha que borrão Que tá esse jogo Meu Deus do céu O cara O cara que fala Que isso aqui Tem borrão Mano Não sabe o que é borrão O gráfico Tá muito bonito Talvez eles não quiseram Sacrificar nada Né Ó Cai aqui nos correntes É É né Unidade especial Por sete anos Eu até gostava Ui Achei que ia cair Cara Dá um friozinho na barriga Né Acabei dirigindo um táxi Ai Quanto mais alto Maior o tom Vai se fuder Pelo menos eu sei andar Pela cidade Oh Anda Ih Fodeu O cara cansou O que eu tinha que fazer mano Você tá muito fraco Sem um inibidor Você não vai durar Eu não esmaguei Tudo que tinha por perto Quando você me deu um Aquela foi só A primeira vez Puta que pariu Se você sobreviver É claro Vou ter que vir pra cá Pega Tá dizendo que eu podia ter morrido Se eu não tivesse te dado Você teria morrido De qualquer jeito Ah Eu tava conseguindo subir mesmo Então Por que tá me ajudando? Eu sei que as pessoas Têm medo de vocês Mas um peregrino Salvou minha vida Eu era Um peregrino Agora sou um infectado Vai ser muito mais difícil viajar Então Bem-vindo ao seu novo começo Meu amigo Olha esse lugar Eles são como o baú do tesouro Costuma ter boas coisas neles Dá uma olhada Eu espero Bosques As pessoas escondem muitas coisas Em lugares assim Caso alguém não consiga voltar pro abrigo Antes de escurecer Interessante Diário Diário Dica Esse fica aqui A dica do bosque Mecânica Mecânica Tutoriais Bosque do telhado Ah ele fica aqui Quando você perde Era isso que eu queria ver Dica de combate Combate de parkour Que é o RBRT O bloqueio perfeito Bosque do telhado Explorar Procure Terraços De velhador Groves Locares de vegetação densa Conhecíveis por suas altas Árvores amarelas Então quando a gente vê Árvores amarelas Altas A gente pode ir pra lá Elas são uma ótima fonte de mel Camomila e outros recursos Que você pode usar Pra criar remédios E outros consumidores Muito bom galera Isso aqui eu gostei Caso necessário Existe uma chance De você também encontrar Algumas armas Esquecidas lá também Então como é bom A gente não pular as dicas Eu tinha pulado ali Sem querer E olha Eu já ia me ferrar Temos itens diferentes aqui Lavanda e álcool É bom não pular Essas paradas Se eu procurar mel Provavelmente vai dar mel Aqui O que é isso aqui? Achei que tinha um carinha aqui Esse aqui Pega Não pega Trapos Vamos dar uma luteada Né galera Vamos dar uma luteadinha Rapidinho O que é isso? Então Lucas É mídia digital Tá Mídia digital Compartilhada Mandou uma mensagem Lá no No whatsapp Lá No link que tem aí Você entra no grupo do whatsapp Manda uma mensagem lá Que eles te explicam Como é que funciona Tá Eu tô sempre feliz Em tomar o dinheiro dos outros Tem um baú específico Que eu quero Anda Eu vou te mostrar Cara Cara Esse parkour desse jogo é muito massa Pena que não tá 60 fps Cara Eu tô acostumado Eu tô acostumado com o olho Meu olho tá acostumado No 60 fps Eu sinto falta Cara Antes quando eu não era acostumado Eu não sentia a falta dos 60 Olha lá Colecionável É Dá pra fazer muito vídeo Desse jogo aqui Mano Negócio aí Apertando aqui Uhul Vamos dar uma olhadinha Velho Vamos dar uma olhadinha Tem um cara ali embaixo Tem um bicho lá Bom Depois provavelmente Eu vou explorar tudo isso aqui Então eu não vou Para Uhul E aí Vocês tem um exército? Que massa Os pacificadores Eles tratam as pessoas assim também Cuidado com eles Eles cuidam do túnel Que você quer atravessar Me fala mais sobre eles Vou tomar cuidado com eles Me fala mais sobre eles Vamos ver Eles se consideram Protetores justos É Eles são bons em matar infectados Isso a gente tem que reconhecer Mas Matadores bem eficientes É Mas a justiça deles Tem um preço Que qual que é o preço? Nunca se esqueça disso Ou você segue as regras Ou você se fode A proteção que eles dão ao bazar Dá mais pra uma ocupação Vou tomar cuidado com eles Vou seguir com cuidado Bom Mas talvez não adiante muito Como é que tá o áudio aí galera? Vocês estão me escutando bem? O pessoal do bazar já tá de saco cheio O bazar é uma caixa de dinamite A uma fagulha de explodir Aí Vamos indo Você queria me mostrar uma coisa? Claro Me segue Vamos ao passo a passo Cara, que massa, velho. Que massa. Parkour desse jogo não adianta, velho. É muito massa. É muito bom. Espero que não tenha nenhuma surpresa. Tá ficando tarde. Eles estão pra acordar. Rápido. Abre o baú. Baú? Aqui. Em troca, vamos pegar seu biomarcador. Porra! Ladrões. Espera. Não, não, não. Deixa. Ferra essa tranca e vai tudo pro saco, assim. Vale um biomarcador? Onde conseguiu isso? Eu fui o que mais andou nessa cidade. Mesmo eu não vejo equipamento do EGS que funcione há anos. Oito quando eu não posso te contar muito. Posso te contar muito. Procurando alguém. Alguém importante. Isso deve me ajudar a achar ela. Mas onde você conseguiu? É melhor você não saber. Acredite em mim. Eita, olha os gritos, bicho. Demoramos demais. Plano B. Já tá anoitecendo. E charada a noite ficam doidos. Eles ficam mais rápido. É, vai ter que dar, né, mano? Luz UV. A luz UV é um símbolo de segurança à noite. É a única proteção garantida dos infectados. Então fique de olho quanto, quanto estiverem te perseguindo. Quando? Deve ser, né? Uma enrinha de digitação aí, ó. Segure R para usar seu instinto de sobrevivência E marcar a fonte mais próxima de luz UV à noite. Com o ícone da solzinho rosa aí. Beleza. Tá. Eles estão perto. Vai. Corre! Cara, tá muito bonito. Tá ouvindo isso? Ai, meu Deus! Pega! Não acredito que eu fiz isso. Pulei, cara. Apertei uma vez a mais. Não devia ter apertado tanto. Cadê ele? Aqui já. Ah, Hakon. Vamos! Abre, agora! Hakon, tem um uivador vindo. Biomarcadores. Não dá tempo. Tem um uivador em cima da gente. Biomarcadores. Você não viu? Atrás da gente. Eu disse biomarcadores. Aqui. E o dele? Ele tá comigo. Eu tenho que ver o biomarcador dele. Deixa só a gente entrar, pelo menos. Preciso ver o biomarcador dele. Que tal os eletrônicos? O que são? Abre! Seu... monte de... Fodeu. Eita, pô. Vamos ter que matar o bicho. Nossa. Meu, esse bicho aí é igual do... Esse bicho aí é igual aquele bicho do... Ai, caramba. Fugiu o nome. State of the K. Perseguir nível 1, barra 4. Cara, eu só tô correndo, velho. Não vou nem olhar pro lado. Perdi o cara. Fodeu, perdi o cara. Não tá longe. Aqui. Ui! Uh! Caramba. Nenhum amigo aqui, né? Distrai eles. Distrai? Fala, Gabs. Não, não, mano. Faz... Deixa eu ver. Faz uns 10, 15 minutinhos. Vai pagar por isso algum dia. Ah, qual que troca de arma mesmo? Ui! Aqui. 21, 18, 21. Vai pagar por isso mesmo. Ah, cara, mano. O que é? Aqui? Não. E aqui. Ah, conseguimos. Duvido que acabou. Problema, adora a companhia. Eita porra! Levo uma na cara! Ai, rapá. Meu chapéu! Opa, errei. Uh! Esses eram todos. Acho que sim. Porra. Vamos lutear aqui agora. Me? Bora lutear. Bora lutear. Calma aí, fi. Bora lutear que eu não matei esses caras à toa não, mano. Você ficou aí só batendo na porta e eu fiquei aqui que nem um doido, né? Batendo nos caras. Beleza. Lute concluído. Uh! Ficou foco, mano. Já era. Fala, Danilo. Se bem-vindo. E aí? Hoje recebeu algum patch day one? Pelo que eu saiba, não, mano. Eu coloquei aqui pra jogar e não teve atualização nenhuma. Pelo que eu saiba, ainda não. Pô, seria bom se os caras lançassem um patch, né? Tipo, de 60 FPS. Imagina? Mas acredito que isso não vai acontecer. Falei, pode parar já com essa babaquice. Olha só isso. Onde você... Isso é raro. Eu convido a gente pra entrar ou vai ficar ainda mais raro. E quem é esse? Aiden, um peregrino. Primeiro deixa a gente entrar. Se não deixar entrar... Vai, Lantum Boyer. Obrigado pelo like. Respiração curta, pupilas dilatadas, suando feito porco. Você tá quase virando e vem até aqui. Não preciso nem olhar seu biomarcador. Você repara em tudo porque não faz alguma coisa, hã? Além do mais, não tem um biomarcador. Fala, Kleber. Seja bem-vindo. Não tá vendo o chat do... Eu sou um peregrino. Facebook aqui. Deixa eu ver aqui. Vou alisar aqui. Como você entrou na cidade? Eu te conto tudo. Só deixa a gente entrar. Eu esperei um peregrino uma vez. Era pra ele... Ah, esquece isso. Não importa mais. Fala, Kleber. Que playboy é o quê, mano? Ganhei o jogo. Só tô jogando o Dying Light 2 porque eu ganhei o jogo, vã. Inclusive, ganhei da loja Dark Games. Lá na descrição aí da live do YouTube. Quem quiser comprar lá o jogo barateza. Assim, muito barato. Se eu não tivesse ganhado, eu ia comprar lá porque tá muito barato mesmo. Tem aí também o WhatsApp lá da loja, quem quiser. Sempre tentando uma saída fácil, né, Raku? Só preciso de um... É só assim hoje em dia pra poder jogar, cara. Eu boto aqui, aguenta as pontas. Raku, por quê? Jogo lançamento. Lembra que eu coloque 60 FPS, né, mano? Eu? Claro. Mas duvido que lembrem. Sim, o Series S tem potência pra rodar 60, mano. Óbvio. Far Cry tá rodando 60, 1440p. E com gráfico lindo, né, mano? Acompanha pela live aí, Danilo. Mas também compra lá pelo site da Dark Games. Você vai ver, cara. Entra no site. Tá aí na descrição do YouTube. Entra. Só entra e vê o preço. Daí depois você me diz o que você achou. Aí volta aqui e me diz o que você achou do preço. Deve ficar aí cara. Já peguei vários jogos ali com eles. E cara, não me arrependi nem um pouco. Tá. Então aqui nós temos o negócio pra esperar até amanhecer. Tem aqui o meu estoque, né? Eu tenho 8 barra 24 aqui. Já tem um porretão aqui. Já tá ferrado, já. Tem um de 15 aqui, ó. Um de 14. Vou pegar esse daqui. Vou mover pra lá. Vou pegar esse de 17 que tá lá. Deixa eu ver. Bom, eu tenho bastante coisa aqui, mas eu acho que não preciso deixar nada no estoque ainda. É, beleza. O que eu tenho que fazer agora, mano? É bom, ele tá mandando eu dormir aqui mesmo. Então vamos dormir. Oh, não fala isso, cara. Pergunta pro... Pro Boyer aí se não joga com ele. Dá pra estar sempre jogando junto aí. Me encontre. Bom dia. Aqui é do QG. Corrida até o... Inclusive, quem quiser jogar Dying Light 2 aí co-op, tá convidado aí pra participar da live. Muito engraçado. Você conseguiu? Quase. Os biomarcadores estão no hospital EGS. Eu tô quase lá, mas pra terminar o serviço eu preciso que venha aqui. Tá, biomarcador pra... De costas pra porta do Killian, você vai estar na direção certa. É só seguir. Pessoal, vocês estão me escutando bem aí? Não tá muito alto, muito baixo? Vai encontrar o Hakon no hospital. Bora. Enquanto você dorme, já também parece que recupera a vida. Exploração noturna. Durante a noite, a cidade fica cheia de infectados. Para se manter em segurança, desloque usando os telhados. Quando você estiver nas ruas, evite os uivadores. Cara, esse uivador aí é bem parecido. Inclusive, até o formato dele aí. Os caras copiaram nitidamente lá o gritador do State of Decay, né? Pessoal que já jogou State of Decay aí. Não é muito parecido. Vocês não acham parecido? Achei muito parecido. Quando estiver nas ruas, evite os uivadores. Se um deles te encontrar, irá alertar os outros e iniciar uma perseguição. Durante a perseguição, procure esconderijos nos telhados ou esconda dentro de luzes UV. Vou procurar esconderijos ou esconderijos nos telhados? Encarcelhados, porque se os uivadores virem você... Eu sei. Não quero ter que enfrentar nenhum deles tão cedo. Uma vez eu levei minha segunda esposa para o hospital. Nunca dirigi tão rápido na vida. A bolsa dela estourou três meses antes. Você tem filhos? Não teve como salvar esse. E além dele, não tem nenhum que eu saiba. Sinto muito. Tudo bem. Quem em sã consciência ia querer filhos em um mundo como esse? Achei de cara aqui embaixo. Hã? Tem um evador lá, ó. Outro ali. Eu preciso ir pra lá. Cara, olha que lindo que tá esse jogo, mano. Os evadores ali, ó. Mais um lá. Cara, imagina cair aqui, mano, nesse negócio, velho. Ah, aqui a gente se esconde aqui, ó. Boa. Deve ser nesses matinhos que a gente se esconde. E aí, mano, eu tô explorando aqui, pô. Vai ter um monte de infectados aqui de manhã. Ah, olha aí, ó. Nossa, caí na frente do negócio, mano. Olha ali onde que era pra ter caído. Oh, me arrebentei. Deixa eu usar já uma parada aqui. Como que eu uso, pô? Ah, é o A. Só deixa o A apertado. Caraca, mano. Me arrebentei. Vocês viram essa? Então, Danilo, eu comprava nessa loja, Danilo. Na Dark Games. Eu tava comprando com eles. Daí eu consegui uma parceria, né? Ficaram gente boa lá e tal. Falou, ó, você tem vídeo, canal no YouTube e tal. Vou te dar uma mão. Daí ele me deu uma mão, mano. Mas eu comprava com eles. Eu já evitei de gastar aí uns 2 mil em jogo lançamento. Só comprando deles ali, mano. Ele é muito mais... Saiu muito mais em conta. Vale a pena o jogo comprando pela loja de Xbox? Vale a pena o jogo comprando pela loja de Xbox? Cara, vale. Vale a pena. Ó, o que que eu vou te falar? Eu, particularmente. Eu. Tô falando eu. Tá? Não compraria. Eu ia esperar baixar. Por quê? Porque eu não tenho... Não cabe no meu orçamento, entendeu? O jogo original não cabe no meu orçamento. Hein? A cacete. Tem outras coisas na vida pra gastar dinheiro. O dinheiro que é... Que vale esse jogo, né? O... O... O dinheiro... O que eu tenho que fazer, mano? Vem pra cá. Ai, ai, ai. Agora, pela loja ali, cara. Pela loja... Dark Games lá, sai muito mais barato, velho. Aí... Aí compensa. Aí cabe no meu orçamento. Vai depender muito do bolso de cada um, né, Wellington? Cada um sabe onde que... Onde que aperta o calo, né, mano? É, eu tô ligado, Wellington. Tô ligado que você é o Wellington do... Do BF. O BF também, hein. O BF eu peguei do... Nesse esquema aí, Wellington. O BF também, peguei nesse esquema. Senão também não teria jogado o BF em 2042, cara. Porque também é muito valor. Muito caro. Ei, por aqui. Estrutura grande, né? O EGS ocupou vários desses pra pesquisa médica. Quando tudo foi pro inferno, eles atraíram alguns voluntários e pagaram um monte de dinheiro. E qual foi o resultado? Um monte de merda. Só mais um pouco. Nossa, dá um breuzão, galera. Escuro, jogar a noite aqui, esse jogo é foda, mano. Ah, mas eu sou burro, tem uma lanterna aqui, ó. Tá trancada. Consegue abrir trancas? Tô com a lanterna ali, né, mano? E se você não tiver uma chave? Tô ligado, Wellington. Por isso que eu não gasto mais uma fortuna em jogo assim, não, mano. Dá uma olhada no site aí da descrição. Vocês vão ver o valor do jogo. Vocês vão ficar de cara. Aí, Koko, se tiver alguma dúvida de como é que faz ali, só entrar no link ali do WhatsApp também, eles explicam lá tudo certinho como é que funciona. Você pode criar um novo item. Vamos ver o que eu posso criar, então. Gazua. Ah, usa partes para criar a gazua. Por isso que tinha já os lixinhos do lado aqui, ó. Os caras pensam em tudo, né? Use as gazuas para abrir as portas, tá? Gazuas podem ser criadas com sucata. Sempre tem sucata em estoque. Para roubar uma fechadura, você deve encontrar a posição correta para a gazua superior. Para a gazua superior. Mova a gazua superior com o L. Para testar a posição superior, mova a gazua inferior com o R. Quanto mais longe você estiver do local correto, mais resistência você sentirá. Tá. Meio parecido com o outro lá, né? Mudou um. Aí. Não é muito difícil. Bom, apesar que eu peguei a primeira, deve ser fácil, né? Sim, é teu para sempre, Danilo. É teu para sempre. Ele não fica na tua conta, né? Mas é teu para sempre. Tipo, você vai poder sempre jogar ele. Mas o que? Será que ele subiu, cara? Eu não vi. Aqui. Cara, eu já joguei Biomutant. Já joguei... Já fechei o Biomutant. Já fechei... Eu com o outro que eu peguei. O Resident Evil Village. Cara, só jogo caro, tá ligado? Que eu não compraria... O valor fechado dele. Se não fosse mais em conta, né? BF mesmo. BF... O próprio BF, né? Versão mais... Mais cara lá, de 500 e pouco. Jamais eu compraria, mano. Então, Danilo, dá uma... É, entra no WhatsApp lá que eles te explicam como é que funciona. Mas é bem simples, cara. Não é nada complicado, não. Eidinho, qual é? Eidinho. Eidinhozinho. Mia? Eidinho, cadê você? Essa é uma péssima ideia, Mia. Se você é boa, não ia ser divertida. O que está fazendo? Mia, na parede, não. Cala a boca e me ajuda. Tá tudo bem? Mexendo aqui nas configurações, tá, galera? Sim. Vou fazer um teste aqui. Fala comigo. Então é bonitinho. Beleza. Esse hospital, já estiver em algum lugar como esse. Esse hospital... Eu... Não estiver não, já estive. Tem uma instalação do EGS? Bom, tem alguns desses pela cidade toda. Eu tenho essas... Essas lembranças. A pessoa que eu estou procurando é a Mia. A minha irmã. Tinha um cara aqui chamado Walt. Não sei. Tá tudo misturado na minha cabeça. Você suprimeu a memória. Como fiz com a minha terceira esposa. Com a minha terceira esposa. Com certeza a infecção não está ajudando. Ânimo. Vamos achar o marcador e sair daqui. Vamos lá. Obrigado. Tá, bora. Sete metros pra baixo. Eu queria saber o que é esse aqui, ó. Gosto estranho. Os... Infectados, né? Eu ia falar zumbi, mas... Não deixa de ser um zumbi, né? Belas adormecidas. É. A gente tem que passar por eles. Se você agachar e andar devagar, eles não devem notar. Se chegar... Ô, Kleber, tá aí? Responde aí, se tiver aí. Já deve saber disso agora. Eu sei. Cara, que jogo bom. Que jogo bom, cara. Os sentidos dos mordedores adormecidos são limitados. Passe a volta deles e mantenha a sua distância. Ah, mano. Eu queria matar todo mundo. Ah, cara. Ah, eu vou matar todo mundo. Pô, de cima. Ah! Voltar. Volta. Eu tô travado, mano. Da mãe. Fiquei travado, cara. Ah, desgraça. Me larga. Fiquei travado aqui, ó. Fiquei uma mesa aqui, ó. Essa desgraça me travou. Caraca, mano. Sufoco. Vão voltando. Bateu. Espera. Tá. Batei todo mundo. Não era essa a forma que eu tinha que passar, né? Mas já peguei uns... Mas sucato, uns trapos aqui. Ou seja, vamos farmar o jogo, né? Famoso farmar. Abri a... Tudo isso pra pregar o que tava dentro daquela gaveta ali. Arrebenta a cara, rapaz. Mesmo esquema do... Do 1. Quando você... Quando você mata o bicho ali. Mano, pra onde que ele foi, cara? Ah, cadeira. Chutei a cadeira. Aqui, ó. Eu tinha que ter feito isso. Eu fiz tudo que eu não podia ter feito, cara. Ah, aqui achei, ó. Ah, viu? Você vai fazer o negócio que não é pra fazer, você já fica perdido. Beleza, Danilo. Valeu, cara. Você vai ver lá. É bem gente boa lá, galera. E agora? Pra onde que eu vou? O cara levantou ali, ó. Uma lata aqui, ó. Vai fazer barulho essa lata. Ah, eles ficam atentos. Ó, eu curti essa parada, mano. Curti. O que é isso? Químicos. Coisas nojentas. Quando perderam o controle do vírus, o EGS começou a espalhar aquela sujeira pela cidade toda. Funcionou muito bem pra eles, né? Que micos. Fala, Leonardo. Boa tarde. É, como tá? Cara, então, como eu tinha falado pra galera, dá uma olhada aqui, ó. E tira a sua própria conclusão, ó. Apesar de na live não tá exatamente como eu tô vendo aqui, ele dá uma compressão bem grande, né? Mas o que acontece? Como, assim, o que eu não gostei foi que tá em 30 FPS, né? Então, nitidamente, o que eles fizeram? Eles melhoraram o gráfico. O anti-serrelhamento, né? O anti-aliasing. Eles jogaram no alto ou ultra. Porque olhando aqui, ó. Você não vê serrelhamento nenhum, ó. Tá vendo? Olha essa linha aqui, ó. Você não vê serrelhamento nenhum, ó. Tá vendo? Tá lisinha a linha, ó. Só que, em compensação, tá 30 FPS, né? Eu acredito que eles conseguiriam colocar 60, mas a desenvolvedora... Né? Deixou 30 pra garantir. Acho que a engine que eles usaram é uma engine mais pesada, né? Porque a engine do Firecry 6 roda 1440p e 60 FPS, né? Então, acho que é mais uma questão da engine mesmo. Otimização da desenvolvedora, sabe? Isoladas do resto do mundo. Muitas pessoas estavam trabalhando por uma vacina Aiden. Mas, o mundo tá cheio de babacas. Agora que o olho tá acostumando a jogar em 30, cara. Eu tava acostumado a jogar em 60, né? A maioria dos jogos. Far Cry que eu tava jogando agora no Series S tava rodando em 60. Aí eu jogo ele na minha TV 4K. Ele roda em 60 e 4K com upscaling, né? Nossa, cara. Fica lindo. Não tá estável. E... Daí se dá, né? Voltar pra 30, ele dá uma... O olho dá uma... Uma acostumada com 60 e 60 de diferença. Mas agora já tá acostumando com 30 de novo. E ferrou. Parece que a mão dele... Parece que ele tá se transformando, cara. A mão dele tá ficando meio estranha. Como é que eu vou subir pra lá? Por aqui. Puta, vai ter que ser bem rápido. Consegue sim, desgraçado. Lembra do coquetel que te dei mais cedo? Na oficina das garotas? Inibidores. Exato. Você caiu no primeiro andar. Tem umas caixas do IGS aí embaixo. Olha as caixas brancas e verdes. Deve ter inibidores dentro. Se tomar outro desses, você deve recuperar sua força. Sua chave de acesso do IGS é uma ferramenta de encriptação altamente sofisticada, capaz de desbloquear portas e baús especiais marcadas com o logotipo IGS. Ela também revela recipiente de inibidores escondidos. A chave do IGS é ativada automaticamente ao se aproximar de um recipiente de inibidor. Revelando a distância da sua localização. Quando estiver perto de um recipiente de inibidor, segure a R para usar o seu instinto de sobrevivência e destacar a sua localização. Quando estiver perto do seu instinto de inibidor, segure a R para usar o seu instinto de sobrevivência e destacar a sua localização. Aqui. Meu chapéu, fodeu. Ai, 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 ai. Como é que ele não tá vendo o cara ali, mano? Pode se mexer. Meu, caralho. Muito bem feito. Ele foi embora. Tenta dar a volta de algum jeito. Nossa, mano, tá cheio de cara aqui. Ai, ele foi pra lá, ó. Trancada. Por baixo aqui. Por onde que eu vou? Vou pra lá agora. Ó, ó o nível de alerta aqui, ó. Puta, tem um doidão ali, ó. Esperar ele passar e eu vou pra lá. Esperar ele passar e eu vou pra lá. Isso aqui pariu, pra que lado que eu vou, mano. Tinha um cara aqui. Quase que esse aqui me viu, hein. Se o infectado te achar, você já era. Caraca, mano, que barulheira que tá aqui, cara. Caraca, mano, muita tensão. Fodeu, fodeu. Quebra, porra. Ah, ele já teve aqui, já. Tô com medo, Mia. Ei, eu também. E eu tô mais nova. Então não seja um covarde, Eidinho. E se um médico vira a gente? Não vai. E mais, ele ia ter que pegar a gente também. Poxa, não recue. Para de ser covarde, Eidinho. Conventor de inibidor, próximo. Eidinho. Tchau. Tchau. Eidinho. Eidinho. abrir a calça de camuflagem sabão resina e inibidor a liberação único jeito de aumentar o vigor e vitalidade máximos aumentar esses atributos é importante pois eles desbloqueiam algumas habilidades cada melhoria exige três inibidores cara tem bastante coisa nova nesse jogo gostei em cada melhoria exige três inibidores se você encontrá-los vá até o menu de habilidades para aumentar seus atributos cada melhoria exige três inibidores e inibidores podem ser encontrados em caixas de EGS escondidas desde locais de quarentenas do EGS e anomalias do EGS tá de quarentena e anomalias caixas adicionais podem ser encontrados explorando fora do caminho normal entendi você possui inibidores suficientes para aprimorar seu personagem tá vamos lá você precisa de três minutos para melhorar o vigor tá beleza aplicar três inibidores melhorei o que a tá ele é uma melhoria permanente entendi não é uma habilidade que você utiliza durante a partida em um momento apenas ele fica é uma habilidade passiva o nível 1 de vigor eu tô no nível 1 de vigor então aí tem o que que é esse aqui inibidores são drogas a vitalidade inibidor vigor e imunidade permite que você fique mais tempo na escuridão permite que você fique mais tempo na escuridão aumenta automaticamente sempre que você aumenta o nível do seu vigor entendi o que foi melhor a imunidade é o vírus interessante salve o lua seja bem-vindo só que tiver chegando aí obrigado pela presença quem puder deixa o like partilha lá ver com os amigos os amiguinhos que breu mano a noite é muito escuro cara e desculpa cara não tá certo para vocês aí galera tá escuro para mim aqui na minha tá com aí deu boa essa cara que brilho acho usar lanterna eu tava querendo ir para lá mas não dá para ir é que é que é que é que Você tá inteiro? Você afagou um pouco. Como tá se sentindo? Infectado, mas tô pronto. Isso é ótimo. Desculpa aí. Que? Desculpa, Pedro. Sobre isso, em nome de todas as putas, bandidos e idiotas, eu te nomei um cidadão de Villedor. Porra, o quê? Tá quase pirando. Vai até a luz, rápido! Cadê a luz? Ah, sério isso? Caraca, mano. Eu te falei, crianças da puta, eram rápidos. Caraca, mano. Que gráfico massa, velho. Essa foi quase. O que você faria sem mim, hein, peregrino? Eu nunca quis ser um peregrino. Eu só meio que acabei virando. Vaguei por aí por um motivo totalmente diferente. Eu tô atrás da minha irmã. E depois? Depois? O que vai fazer depois que achar sua irmã? Não pensei nisso. Que estranho. Vou ter tempo pra isso, depois que achar ela. Depois que achar ela. Bom, tem um plano bem específico. Você parece alguém com um plano específico. Eu quero viver perto do oceano. Sabe, parece que é mais fácil lá. Eu sempre quis aprender como surfar. Você achou um monte de cartões postais? Não ri dos meus sonhos, cara. Sei de uma coisa. Tenho que sair dessa cidade. Ela tá me matando. De dentro pra fora. Você me ajuda? O oceano é bem longe daqui. Somos infectados. As pessoas não querem peregrino por perto. Opa! Cortou o bote. Tá bom. Vamos nessa. Legal. Feito. Não vai se arrepender, Aiden. Eu prometo. Quanto ao seu objetivo... A situação é a seguinte aqui. Assim que mataram o comandante dos pacificadores, fecharam a rota até o centro. Eles querem pedir que o assassino escape. Pra chegar no olho de peixe, temos que enganar a nossa chance. Vou pegar as coisas que precisa pra passar. Tenho que sondar as nossas chances. Até lá. Dá uma volta. Vive aí. Anda. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ó. Tô pegando bastante coisa ainda. Não sei pra que que serve. Aqui. Você precisa disso. Dá uma olhada na cidade. A velha Viledor tem muitos lugares interessantes pra ver. Viledor. Binóculo. Binóculo. Binóculos permitem que você descubra os locais importantes do mundo. Segure para a esquerda e pressione R para usar. Observe com atenção o retículo no centro da tela. Ele fica menor quanto mais perto você estiver de uma localização que pode ser descoberta. É. Locais descobertos pelos binóculos são adicionados automaticamente ao seu mapa. Interessante, cara. O negócio é subir nos lugares altos e... Lá. Que que é isso aqui? Moinho de vento. É lá que os uivadores estavam atrás da gente. É o centro do distrito. Desbloqueei estruturas de facção e ative uma zona de segurança. Opa. Tem uma zona de segurança lá no moinho de vento. Construído pelos vigilantes noturnos após o fim da guerra civil de 2025. Usando móveis antigos e sucatas. Quando operacional consegue fornecer energia para um pequeno assentamento. Atividade bloqueada. Legal. Igreja. Ele falou igreja, né? Sei lá. Não. Bazar. Acesse Mercador Mestre Tan. Tem quadros de avisos com pessoas desaparecidas por toda a cidade. Um deles fica próximo à igreja. Talvez, quem sabe você... Salve, Pablo! Como é que tá, cara? Quanto tempo? Beleza? Apenas se divirta. O mundo já acabou, não é? Como as coisas podem ficar piores? Entre em contato depois de cuidar das coisas. Vamos. Você desbloqueou o nível de zoom do mundo aberto. Ah, tá. É, porque antes não dava pra... Pra dar zoom mesmo. Eu tava achando estranho. Tá. É... Vamos dar uma olhada no tamanho do mundo aberto. Parece que é isso aqui, ó. É, não parece ser tão grande assim. Não parece ser tão grande, não. Parece, né? Mas vamos ver. É... Mas é bastante coisa. Rosinas a Villedor. Você desbloqueou o mundo aberto de Villedor. Ah, aquele outro lugar lá deve ser outro. Seu primeiro objetivo é visitar o núcleo dos sobreviventes. O bazar. Você encontrará um mercador, um local de descanso e um estoque lá. Use seus binóculos e explore o mapa para revelar locais adicionais, como moinhos que ativam novas zonas de segurança. A cidade está repleta de lugares esperando para você descobri-los. Conforme você explora o mundo, observe sua bússola para perceber os encontros. Eles oferecem uma chance de ajudar os cidadãos de Villedor em troca de experiência e várias recompensas. Missão da história concluída. Vamos ver aqui. Então no nosso diário aqui a gente tem... A gente já fez o caminho do peregrino. Fortalecimento. O caminho do peregrino que é o mais demorado aqui, que foi o primeiro. Daí o fortalecimento aqui. Aí agora a gente acabou o marcas da praga. Agora a gente vai para a única saída. Bem bacana galera. Para dividir bem aí ó. É interessante isso aqui. Todas as missões ali. Para trocar esse aqui para esse aqui, que está ruim. Tem como desmontar ele, comparar, equipar, soltar. Vamos ver se a gente pegou aqui ó. Peguei uma calça. Ó que bacana. Eu estava com essa aqui. Que não dá para pegar aqui. Desequipar. Ela estava assim ó. A calcinha esfarrapada aqui. A calça de camuflagem. Melhora, diminui o custo de vigor. Armas de longo alcance. Duração de instinto de sobrevivência maior. Maior experiência de parkour. E maior dano de arma de longo alcance. Não tenho nenhuma arma de longo alcance ainda. Por enquanto só tenho essa. Essa calça aí que eu peguei. Tá. Vamos lá. Eu queria subir em um lugar alto. Para eu marcar as coisas. Parkour desse jogo é muito massa mano. Vamos lá. Aí ó. Agora eu vou abrir o binóculo aqui. Como é? Para a esquerda. Mais um moinho lá. Moinho mestre. Tá. Lá eu já descobri. Ó o outro moinho lá ó. Outro moinho lá na frente. Mas está muito longe. Vai pegar. Tem um moinho ali. O que eu já descobri. Para baixo aqui não tem nada. Dá a volta para cá. Ah. Olha o murão que os caras construíram. Passarinho que quase bateu aqui no binóculo mano. Entrada da área. Entrada da área. Entrada da área. Opa achei um moinho de novo. Moinho de vento Beto lá. O que que é esse 160 aí. Tá. Vamos ver para cá agora. As árvores aqui. Não dá para ver direito. Vamos lá. Mais um moinho lá. Acho que é isso aí. Voltamos ao ponto que nós estávamos. Tem um monte de árvore aqui. Não dá para ver. Lá um sobrevivente. Beleza. Fechou. O que que nós temos aqui. Cogumelo UV. Cogumelo natural que absorveu uma enorme quantidade de luz UV. Ajudará a combater a infecção quando não estiver outra opção. Interessante. Temos a missão primária. Acho que tem uma missão secundária aqui do lado cara. Vamos ver. Deve estar no diário. Ah. Aqui ó. Moinho de vento. Marcar local. Posso ir lá e tal. Quero descobrir o que que é esse azul ali. Ali ó. Que pariu. Se eu cair aqui vai dar ruim. Aqui. Uh. Peguei na hora. Que massa. Ah. Ia andar lá por baixo. Acho que não é bizu também não. Tem muito bicho. Ou lá em cima seria interessante subir. Pra marcar. Locais. Tá. Para aqui, mano. Que porra é essa? O que vai pra que, mano? a merda se mais uma eu já era mas eu morro a merda demorei para demais para definir a primeira morte e reviver a noite é aparecer e aí e a e e e e e e e e Ah, tá ali ó, um negocinho, ó Azul 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 e aí o nosso chico ia cair lá e aí faltou vitalidade mano é orar a nossa vitalidade Nossa, tem um ali Cheio de bicho aqui, ó Uma coisa estranha Vem Seu desgraçado de merda Vem Não, rapá Tava tentando defender pra... O que é detectado? Tem alguma coisa estranha acontecendo Tem uns caras ali, mano Vou pegar eles pelas costas O que é que inventa essas tarefas? Não, rapá Fala, Rafael, beleza? Beleza E... Far Cry Ó, o Far Cry fica lindo, cara 1440p, 60fps Com HDR Por que os caras não colocaram, né? Infelizmente... Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Que cara tá tocando aqui? Vem Ele tá aqui Ele tá aqui Não tem isso Não tem isso Você é meu Você é meu Tô indo te pegar Vem 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 Pega ele Vem Vem Pega ele Vem 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 Tem coragem, moleque. Você tá morto, filho da puta. Toma, consegui. Consegui dar uma voadora. Padrão. Batei três, velho. Então, Rafael, pelo valor do jogo, né, cara? Pelo valor do jogo, eles tinham que ter feito isso aí, né? Pelo valor do jogo, acho que eles tinham que ter colocado um HDR e tal. Pra você saber se tá com HDR, cara, você aperta Start aqui, ó. Você aperta aqui o... O Xinho da Xbox e ele aparece embaixo do que que resume ali. Também. E também... Ah, é... E realmente não tem uma outra forma de se ver, né? Porque geralmente nas opções aqui, ele tem aqui no vídeo o HDR, né? E esse aqui também não tem. A única coisa que eles colocaram é efeito de granulação de cinema, né? Que pra mim não... Não precisa, não precisava ter... Não vejo diferença. Talvez fique mais bonito, mas eu não... Consigo ver essa diferença. Fazendo um parkour aqui pra dar uma treinada. Contentor de inibidor detectado. Então, onde que ele tá? Eu achei que tava aqui dentro, cara. Loja abandonada. Contentor de inibidor detectado. Aqui. Parece que é pra cá, hein. Cara, que nível que eu tô? O bicho, ele era nível 1? Ah, meu caramba. Tá lá. O que que eu sou? Deixa eu ver. Será que eu já passei pro nível 2? Ah, eu tô no nível 1. Por isso que eu tô... Tando um sufoquinho. Toma. Você não vai sair daqui. Vem. O vigor tá se esgotando. Vem. Engole isso vacilando. Aqui vou eu. Puta merda. Toma. Cara, o combate desse jogo tá muito bonito. O que que vocês acharam, galera? O combate tá muito bonito. Tá muito legal o combate, cara. Tô dando uma explorada aqui antes de ir pra missão. Eu gosto de explorar bastante o mapa. Vamos dar uma olhada aqui. Bicho, tão tudo nível 2 aqui, parece. É, mas eu tô level 1 e se eu tô level 2, tá meio ruim. Faz pra subir aqui, mano. Entendi por que que tem esse... Esse cronômetro. O que que tem esse... Queria ir lá pra cima Opa Acho que tá aqui o contentor O que é aquilo ali mano, acho estranho O que é aquilo ali cara? Puta merda é uma mina A hora que eu cheguei junto eu vi cara A hora que eu cheguei pertinho eu vi que era uma mina Mas já tava perto demais Eu morri por uma mina Mas beleza né, vivendo e aprendendo Ai, fala Danilo Que tá achando o game Pô, tô curtindo muito Falando bem Os caras que tão falando bem Tão falando certo Os caras que tão falando mal também tão falando certo Porque tem coisas boas e tem coisas ruins Assim como qualquer jogo Coisa boa né É porque o jogo tá muito divertido Tá muito bonito Tá legal pra caramba Muito bem feito Parte gráfica e tal O único problema dele cara É que é 30 fps né mano 30 fps Pelo que eu vi aí O pessoal falando também Ele tá sem HDR né Tá Bom, aquele lugar ali já tá tomado Matei os caras ali Então velho Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que eu faço mesmo Esqueci Aqui Não me deixa morrer aqui O cara comendo alguém lá O cara comendo alguém lá Ah ali Aqui tá o cara É mano Eu só descer a escada Eu só quero descer a escada É difícil descer a escada Porra Tem que olhar bem pra baixo Senão ele não desce Me ajuda Por favor 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 Socorro Eu não posso morrer assim Socorro Socorro Como é que eu vou tirar o cara daqui agora Eu tenho que subir aqui Socorro Aí ó Cortei a corda Ah Sobrevivente resgatado Daí Vai falar comigo ou não vai Acredito que quase morrer ali cara Valeu Consumível incomum Vamos pegar Força da imunidade Só isso que você vai falar comigo cara Eu te salvo Você só fala isso Porra Sacanagem Eu te falo Você só fala isso Eu te salvo Você só fala isso cara Brincadeira Se tem alguma coisa aqui pra pegar Não Isso aí Tinha que achar um abrigo né Como é que eu faço pra subir lá É Eu tô meio perdido ainda Deixa eu ver o mapa aqui Claro que eu tenho que ir Eu tenho que ir pra lá Acho que eu vou Eu vou Eu vou vir aqui primeiro Que é o Meio que caminho Pra lá E uma zona de segurança aqui Marca aquela zona de segurança ali Tem uma piscina aqui Não me leram de te convidar aqui Você é todo nosso Você aguenta? Você já era Todo mundo é level 2 e eu tô level 1 Achei um level 1 aqui A tapa ganha um XP Vazio Não me leram de te convidar aqui Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.